Alô, garçom Já leva pra qualquer um Com a marca do marquês Tem as cartas do leão O cantinho pra nós três As pedra do calçadão Sou piso, sou piso, sou piso É, o seu piso É, o seu compromisso É, a minha boca do pintor O seu filho é fulial E o cara do meu amor Vai lá Na minha parte do popô Eu só fiz o que é fulial E o cara do meu amor Vai lá Esse é meu filho de quem aqui vem do mar É, o, é, o E a minha mãe e minha mãe